E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, DJ, DJ, DJ Lenovip, solta, 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 solta a putaria, porra, é o Lenovip, é o Lenovip, é o Lenovip, é o Lenovip. Eu sei que é triste, machuca seu coração, eu sei que é triste, machuca seu coração, mas eu tô correndo, de perreque falação, Bial tá correndo, de perreque falação. O Biel é louco, me leva pra curtição, ele quer xa, 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 xa de cheira. Com o DJ Miao Beats, cê sabe que nada muda Com o Renato e Falcão, cê sabe que nada muda Meu cupido é louco e gosta da curtição O Biao é louco, me leva pra curtição Ele quer chá, 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 chá de cheiro é com ele Ele quer chá, 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 chá de cheiro é com ele E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, DJ, DJ, DJ lendo VIP Solta, 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 solta a putaria porra Eu lendo VIP, eu lendo VIP, eu lendo VIP Eu sei que é triste, machuca seu coração Eu sei que é triste, machuca seu coração Mas eu tô correndo, de perra é que fala zã Biao tá correndo, de perra é que fala zã O Biao é louco, me leva pra curtição Ele quer chá, 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 chá de cheiro é com ele Com o DJ Biao Beats, cê sabe que nada muda Com o Renato em Falcão, cê sabe que nada muda Casei, separei, tô, de volta, cascuta Casei, separei, tô, de volta, cascuta Casei, separei, tô, de volta, cascuta Meu cupido é louco e gosta da curtição O Biao é louco, me leva pra curtição Ele quer chá, 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 chá de cheiro é com ele Com o DJ Biao Beats, cê sabe que nada muda 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 Legenda por Sônia Ruberti